Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Minho. Em manchete no seu jornal de hoje, temos a apresentação que aconteceu ontem da 8ª edição do ciclo de Conferências da Nova Ágora, organizada pela Arquidiocese de Braga, que propõe uma reflexão coletiva para o bom uso da inteligência artificial. Destaque também para a 2ª edição do Atlas, um programa de mediação cultural do município de Braga. Nesta cerimónia, Braga recebeu o Prémio de Melhor Projeto de Mediação, por ser um exemplo de cidade a seguir. E por último, Esposende dedica mais uma vez o mês de Março à gastronomia local, com destaque para os sabores do mar. Foi este o Minuto Minho de hoje, mas não se esqueça que pode encontrar muito mais no Quiosco Perto de Si, online, através das nossas redes sociais e em diariodomingo.pt. Obrigada por estar desse lado, tenham um ótimo dia! Legenda por Sônia Ruberti